Pessoal, vamos falar sobre a sugestão do socialista aqui que quer tributar o Bitcoin e diz que vai dizer como que isso deve ser feito pelo governo, hein? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida pelo cineasta libertário. Obrigado aí ao cineasta libertário. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Vamos em frente aqui com o nosso assunto, né? Então, bom, essa mídia aqui, eu não preciso dizer pra vocês, é absolutamente socialista. O nome do site é Outras Palavras. Jornalismo de profundidade e pós-capitalismo, né? Aí, é lógico imaginar que o site iria criticar o Bitcoin, não tenha dúvida. Isso daí não tem problema. Começa aqui o artigo do cara, né? Uma maior parte dos economistas da Unicamp sempre foi cético em relação ao Bitcoin. A questão que não quer calar era qual propósito serve. Como se as coisas precisassem ter propósito pra serem úteis pra alguma coisa, né? A ideia de que seria uma moeda alternativa me parece piada. Enfim, mas esse papo aqui tá criticando o Bitcoin, coisa e tal. Aí fala que no final o Bitcoin só serve, é a moeda escolhida por aqueles envolvidos em atividades ilegais, criminosas, e é claro, pra extorquir empresas por meio de ransomware, não sei o que lá. Enfim, falo algumas mentiras também, aparentemente as transações em Bitcoin não são tão irrastreáveis como dizem. Ninguém nunca disse que a transação de Bitcoin é irrastreável, ao contrário. Um dos princípios do Bitcoin é justamente a rastreabilidade. É feito assim, de por desenho, né? Não é à toa que, na verdade, os criminosos têm usado muito mais Monero e buscado outras moedas. Mas, felizmente, o Bitcoin vai ter, sim, irrastreabilidade com o socialista criticando o Bitcoin, a coisa mais normal do mundo. Ignora isso daqui. Se tem alguém aí que tá assistindo esse vídeo que ficou com alguma dessas dúvidas aqui, dá uma procurada nos vídeos aqui do canal, a gente esclarece todos esses pontos. Não, o Bitcoin não gasta energia demais, não tem nada desse papo de aquecimento global, esse é a lorota desse pessoal, bem como não é usado pra atividades ilícitas, o dólar é muito mais usado pra isso. Mas, enfim, essas críticas aqui a gente já conhece. O que que eu quis, o que que eu peguei desse artigo aqui? Porque ele fala, por que e como tributar Bitcoin? Aí eu fiquei, por caramba, como é que esse cara, qual a merda que esse cara vai falar sobre tributar Bitcoin, né? Como é que vai fazer esse troço? Bom, vamos entender essa coisa aqui, né? Ele vai, coisa e tal. Aí ele fala assim, não, eu acho que a gente tem que tributar, o governo deveria tributar o Bitcoin, né? Aí qual é a vantagem de um imposto sobre transações Bitcoins? Primeiro que aumentaria a receita, né? O governo ia ganhar dinheiro. Gostaria de propor um imposto substancial de 1% sobre as transações. Eu acho engraçado quando esses esquerdistas escrevem, você percebe o quanto eles são ditadores em potencial. Todos eles, a solução, eles dão. Não, tem que fazer isso, fazer aquilo. É isso que eu falo. O esquerdista, ele se diz democrata, ele se diz um liberal, alguns se dizem até libertários. Mas no fundo, no fundo, o cara é um ditador, bicho. Ele quer dar ordem, ele acha que ele sabe o que é melhor pro resto do mundo inteiro e ele quer dar ordem naquilo ali. Então não, eu quero propor um imposto de 1% sobre as transações de Bitcoin, né? A alíquota, se comparada com 0,1% sobre negociações de ações, parece que tem uma proposta dessa lá nos Estados Unidos. A razão pra sugerir um imposto mais alto sobre o Bitcoin é que haveria poucas consequências sérias pra economia se o mercado da moeda sofresse uma interrupção. Ele tá dizendo, não, a gente pode botar um imposto alto porque se o Bitcoin acabar, meio que foda-se, ninguém se importa. Até ali também, de novo, tá aquele negócio, cara, esquerdista contra o Bitcoin, já falou, é lógico, né? Por que não um imposto de 100%, né? 100% de imposto sobre o Bitcoin, ok. O que eu quero saber, o que ele vai falar aqui no como tributar o Bitcoin, como? Porque, bom, eu fico imaginando o conhecimento desse cara sobre o Bitcoin, deve ser monstruoso, né? O cara deve saber tudo de Bitcoin, né? E eu imagino que ele deve saber que basta o governo botar a ordem lá pro negócio. Onde é que ele vai chegar com essa história aqui de como é que vai tributar o Bitcoin? Bom, então, pra ele, pode tributar o Bitcoin, porque se o Bitcoin morrer, não tem problema. Ninguém vai ser afetado com isso, né? Repara o ditador, cara. O cara é um tirano. Ele não tá preocupado com o que as outras pessoas pensam. Ele sabe o que é melhor pra todo mundo, entendeu? É o que eu falo. Esquerda é um perigo. Socialismo é um risco enorme, porque parte do pressuposto, as pessoas partem do pressuposto que elas sabem o que é melhor pras outras pessoas. E isso é um risco enorme. Por isso, eu tenho tanto medo do pessoal da esquerda. Muito mais do que eu tenho do pessoal da direita. Não tô dizendo que o pessoal da direita também não tenha coisas erradas, não. Do ponto de vista de nós socialistas, também tá todo mundo errado. Querer governo já é errado. Mas o pessoal da esquerda é muito pior por essa característica. Eles acharem que sabem o que é melhor pra todo mundo. Pois bem. Aí ele fala que não, 1% não é exagerado, não sei o que lá, as ações do Reino Unido. Tanto que ele dizia que é normal. Não, 1%. O imposto é normal, isso coisa e tal. Aí ele fala assim, não, mas pode reduzir, o imposto de 1% sobre transações não fechará o mercado da moeda, mas pode reduzir substancialmente o volume de transação. Também é provável que torne menos atraente pra quem não precisa dela pra fins ilícitos. Enfim, né. Segundo eles, matar o mercado do Bitcoin não tem problema nenhum, né. Ou seja, enfim. Mas esse também não é o problema, né. Agora a questão toda é a seguinte. Aqui ele chega no problema que eu quero ver como é que ele vai resolver, né. Os impostos sobre transações financeiras, é claro, arrecadáveis, mas certamente há brechas para driblá-los, né. Ao contrário, na verdade, as transações com moedas fiat, com real, dólar e coisa e tal, é muito fácil do governo arrecadar, né. Aqui no Brasil a gente teve durante muito tempo a CPMF, que aliás sempre corre o risco de voltar, que basicamente o governo pressionava os bancos, os bancos são meia dúzia de instituições, isso é muito fácil o governo pressionar esse pessoal. E tudo que você fazia de transação na sua conta corrente, comia CPMF. Então, no final das contas, era muito fácil do governo arrecadar isso daí. Agora, há brechas para driblá-los. Agora, a questão toda que ele coloca aqui é o seguinte, né. É provável que a evasão seja um problema maior, no caso do Bitcoin, em que muitas transações envolvem atividades ilícitas. O cara não conhece o Bitcoin. Ele não sabe. Meu amigo, até pode ter transação ilícita no Bitcoin? Tem, mas é uma minoria ínfima. Absolutamente ínfima. E aí, o cara simplesmente pula aqui. É por isso que temos em mão uma grande oportunidade de inovar, além de outros mecanismos de fiscalização disponíveis. E fiscalização, meu amigo? O Bitcoin você não tem fiscalização nenhuma. Você não tem controle nenhum sobre isso daí. Podemos oferecer uma recompensa às pessoas que denunciarem sonegadores. Por exemplo, podemos oferecer-lhes 20% do imposto arrecadado a partir de suas informações. Suponha que alguém negocie 200 milhões de dólares em Bitcoin com uma alíquota de 1%. Essa pessoa passa a dever 2 milhões de dólares. Se optar por não pagar imposto e o empregado denunciá-lo à receita, o denunciante pode receber 400 mil, uma bela recompensa. Esse sistema daria aos trabalhadores um forte incentivo para relatar a sonegação fiscal de seus patrões. Então, repara que o cara não tem nem ideia do que ele está falando aqui. Primeiro que a grande forma do Bitcoin deixar você anônimo, de anonimizar as pessoas, é justamente não haver a ligação da carteira com a pessoa. A transação acontece, mas a carteira não está ligada com a pessoa. Então, nesse tipo de coisa, mesmo que em tese alguém denuncie, como que a receita vai provar que aquele Bitcoin pertence àquela pessoa? Esse é o problema fundamental do Bitcoin hoje em dia. E pior, com o taproot, até isso vai ser mais difícil, porque você não tem como fazer o rastreamento das pessoas. Esse pessoal não está entrando no problema real, que é a impossibilidade do governo taxar o Bitcoin. Eles estão colocando esse negócio aqui, eles colocaram aqui em algum momento a questão dos ransomware americanos da Colonial Pipeline que se infiltraram no sistema, mas esse troço está mal explicado pra caramba. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando que, olha só, é muito estranho que isso tenha acontecido. Parece muito mais propaganda do FBI dizendo que resolveu um caso que não resolveu de fato do que algo que realmente eles possam ter acontecido. Vocês lembram, no caso do Colonial Pipeline, foi um ransomware aplicado lá nos Estados Unidos, que a empresa pagou o ransomware em Bitcoin. E o que o FBI fez lá? Ele acompanhou as transações daqueles Bitcoins. Em determinado momento, esses Bitcoins apareceram numa corretora americana. E aí, nessa corretora, eles fizeram a ordem de confisco desses Bitcoins. E aí, tem duas hipóteses aí. Uma hipótese é o pessoal do próprio ransomware é meio burro, porque eles sabiam que se botasse esse Bitcoin na corretora, isso daria problema. Ou então, eles venderam esse Bitcoin pra outras pessoas, e isso passou pra outras pessoas, e pra outras, e pra outras. Em algum momento, chegou na corretora americana, e a polícia confiscou esses Bitcoins. Mas isso daí não tem base legal, porque esses Bitcoins não tem... A polícia não tem como provar que eles foram obtidos de forma ilegal. Ou seja, a pessoa que botou ali não tem... Não é certeza de ela ser a mesma pessoa que fez o ransomware. É lógico, a polícia vai tentar fazer esse caso, mas judicialmente isso tem problemas. Existe realmente uma questão muito delicada aí, em termos jurídicos. Bom, o fato é, isso só faz mostrar que o Bitcoin pode funcionar bem fora de grandes corretoras. Grandes corretoras sempre foram um ponto fraco do Bitcoin, isso é verdade. É sempre arriscado no momento que você compra Bitcoin e vende Bitcoin por moeda. Isso é um problema enquanto a moeda Fiat ainda é útil. A questão toda é... A visão que a gente tem de futuro é que a moeda Fiat vai acabar. Então, meio que esse ponto da corretora, isso não quer dizer nada. E aí você vê como é que o cara não tem nem ideia. O máximo que ele consegue chegar de sugestão aqui é incentivo à denúncia. Meu amigo, esse negócio de incentivo à denúncia, isso é virar uma festa sem você poder fazer nada. Porque no final das contas, a grande prova que você consegue ter contra alguém é associar a carteira à pessoa. Se você não consegue fazer isso, você não tem nada. Não consegue fazer nada, não consegue tributar. Imagina o inferno que seria isso, né? Ou seja, mais uma vez mostra o quão iludido está o pessoal da esquerda. Se você achar, não, tem que tributar o Bitcoin. Não, e eu sugiro 1%. Porque não, se acabar o Bitcoin não tem problema, não serve pra nada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.